A pig do Twitter jogou no estilo meio fora dele, né? Tentando dominar umas casinhas ali, né? Contra Leo. Sweden. Se não estiver interpretando erroneamente essa bandeira, é Sweden. Vamos ver. Ah, vamos ganhar uma partida, vai que estou com saudade já. Tipo é assim a partida do Nepo que vocês tanto... Entraram em tilt. Ah, era para jogar... Era para eu ter jogado primeiro Dama C2, né? Profilático. D6, Torre V8, Bispo F4. Ah, não tem Bispo F4. Ah, eu troquei a ordem de lança daqui. Era para eu ter jogado Dama C2 primeiro, né? Tudo bem. No Problems. Não há de ser nada. Vou jogar aqui mesmo. Despacito. Quero forçar ele a jogar B4 e manobrar meu cavalo para C4, basicamente. Opa. Para eu tomar, hein? Tomar. Posso jogar também outra coisa aqui. Vamos ver como eu vou jogar essa posícia. Não vou tomar mesmo. Trocar essas torres. Agora vamos pensar ele. Fazer o feijãozinho com arroz. Rice and beans. Famoso xadrez Rice and beans. B3 aqui, para criar algum incômodo. A pobre teria jogado H3 aí, né? Mas tudo bem. Tá. Um plano. Preciso de um plano urgentemente. Vou voltar meu bispo. Talvez cavalo D2. Isso. Bispo P1 e cavalo D2, vai. Preciso de um plano. Vai ser este. Por falta de plano, melhor. Duro você não saber... Não ter um plano, né? Mas agora eu tenho um plano, pelo menos. Opa, ele... Foi esse. Vou voltar aqui. Vou botar meu cavalo em C4 mesmo. Agora ele está sem plano, aparentemente. Caramba. Vou botar meu cavalo em C4 mesmo. Vou botar aqui o Match Music. Vamos acelerar a half pig. A posição está boa. Preciso jogar mais rápido agora Vou jogar esse finalzinho aqui, vai Já que eu tô em estilo Geary Bora continuar jogando estilo Geary Tem um zinho de B3D, ele vai ter que se explicar aqui Vamos defender esse rapaz agora Agora eu posso tomar e tomar ali, é o que eu vou fazer Um pouco convencionais sendo tomadas Vamos atrás do espião agora, de C É um xadrez Geary Vamos ver Tchau, tchau. 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 Tchau.